Música Demasiadas palavras No impulso de vida Traminada a mente Na ideologia O corpo não adianta Como se o coração Ia se antes sobrar Entre o incêndio e incêndio vida Não me queijo Eu não vou me travar Mas não queijo Nem quero te dar Uma coisa Mas não quero te dizer O que é a Música Música A gente, nós fomos muito felizes Só durante o período Da galera de baile Nós teremos com o mundo Mas na hora da cama Na gatinha ou de rei Música 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 Música